Música Pessoal, eu vou dar algumas dicas para vocês que antecedem, durante, depois, dicas que vão facilitar e vão fazer que vocês tenham não só uma melhor performance, mas um melhor conforto também em águas abertas. Música Lembrem que antes de qualquer prova, é muito bom vocês fazerem um alongamento, um aquecimento, de preferência 10 a 15 minutos antes da prova. É isso que... Claro que isso pode variar com a idade do participante. Pessoas mais jovens podem fazer um aquecimento um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais demorado. Atenção com a temperatura da água. Se a água do mar estiver um pouquinho fria, evite ficar muito tempo, um aquecimento menorzinho. Se estiver muito fria, faça apenas um alongamento, um flexionamento, um aquecimento na areia mesmo. O alongamento vai ajudar você a prevenir lesão, a elevar a sua temperatura corporal. Então, todo esse processo vai fazer com que você diminua bastante o risco de lesão. Vai te trazer mais conforto e confiança para a prova. Tá bom? Essa é a primeira dica. Sucesso na prova, pessoal! Música 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 Música